São 131 leitos, 114 de clínica médica, 17 na unidade de terapia intensiva. O hospital foi adaptado para funcionar como um hospital de campanha para pacientes da Covid-19. Nós estamos na ala da UTI. A gente só pôde entrar aqui porque ainda não tem nenhum paciente. Vou mostrar para vocês agora como é que vai funcionar um dos quartos. Olha só, esse aqui já está prontinho para receber pacientes. Aqui a gente tem dois leitos, o quarto já está todo montado com todos os equipamentos. Aqui a gente vê a régua de gases, de onde sai o oxigênio. Mas o mais importante é esse equipamento aqui. Esse aqui é o respirador. Esse equipamento é que faz a diferença para quem está sofrendo com a Covid-19. É importante ressaltar que todos os leitos de UTI aqui nessa unidade de saúde têm esse equipamento aqui. O secretário de saúde, Fábio Ferraz, realizou a última vistoria no hospital, que fica pronto para receber pacientes nesta sexta-feira. É um importante reforço no esquema de combate ao coronavírus. Nós estamos com uma taxa de ocupação de unidades de UTI na casa de 80%. Portanto, é muito importante que nós tenhamos um aumento na oferta de leis para termos o máximo dessa taxa na casa de 70%. Nós temos aqui uma regulação mista, que nós chamamos. 50% dos pacientes que serão atendidos aqui nessa unidade serão pacientes da cidade de Santos. 50% das demais cidades da região. 500 profissionais vão atuar aqui. Segundo Fábio Ferraz, o investimento para manter um hospital de campanha é alto. Mas se comparar com outras unidades, o Hospital Vitória não sai caro. 19 milhões de custeio do Estado e cerca de 5 milhões a mais de custeio que o município de Santos estará investindo aqui. Do ponto de vista de investimento de instalações, foram dispensados pouco mais de 1,5 milhão de reais para poder fazer as instalações adequadas na ampliação de leitos. Um valor que, embora pareça bastante significativo, como de fato é, ele é irrisório comparado a outras estratégias que foram feitas no cunho de hospital de campanha.